Apesar das medidas restritivas para o funcionamento das atividades comerciais em Goiânia, o transporte coletivo continua operando, sabe como? Lotado. Mais um dia normal no transporte coletivo, infelizmente, ônibus lotados. O pior momento é no horário de embarque e desembarque de passageiros, porque as pessoas ficam aglomeradas e acabam se esbarrando, podendo assim ter mais o contágio com o vírus. Lotado, continua lotado. Eles falam que higieniza todo dia, mas quando você põe a mão lá em cima, a mão sai pretinha. Você já reparou que todos os terminoides eles tiram o álcool? E não tem álcool em gel? Tem não. Não tem nada de proteção? Tem nada. Tem um ali, a pé do bebedor, pode ir lá que só está o negocinho no chão. Tem outro ali na entrada, também é só um negócio no chão. Vai lá no praça onde eu desço todo dia, também é só... E lotado? Tudo lotado. Muito cheio, lotado. Nós recebemos uma nota do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia, dizendo que não há ônibus suficiente para atender a decisão da justiça, que pede que os passageiros viajem sentados. A partir de amanhã, se essa decisão for descumprida, a multa diária será no valor de R$ 5 mil. O Metrobus tem operado em torno de 86 até 90 ônibus por dia, biarticulados e articulados. E quando a gente pega e faz todo um trabalho técnico para analisar a quantidade de passageiros que tem na hora crítica, no horário de pico, versus a necessidade de frota, a Metrobus, por exemplo, teria que sair desses 90 ônibus para mais 220, ou seja, mais de 300 ônibus para conseguir transportar as pessoas sentadas, evitando aglomeração dentro dos ônibus. Por outro lado, as outras empresas, as outras quatro concessionárias, precisariam de ter uma frota aí próximo de 1.850 ônibus. Então, nós estamos falando aí que a frota teria mais do que dobrar na região metropolitana. Mais 1.850 ônibus para resolver o problema do transporte coletivo à Goiânia. Mas com ou sem pandemia, a gente tem certeza, a gente sabe que isso não vai acontecer, né? E aí a gente continua falando.